Música Dia telespectadores ativerem as campanhas eleitorais, o candidato presidente da república com o número sorteio Sanolo Rassentolo, edição do Rádio Televisão Timor-Leste, Sedaugbele Fossai. Mãe Berte Televisão Fossai e a edição Abang. Música Candidato presidente da república José Ramos Horta promete atuar de acondição de serviço no Fó Bem-Estar na FFDTL e na Polícia Nacional Timor-Leste. Com permissão eleitoral, o candidato com o número sorteio Sanolo Rassentolo, apresenta o município Cova-Lima. Terça-feira, semanã, o candidato com o número sorteio Sanolo Rassentolo, Ramos Horta, banhe apoiantes, não militantes, partidos CNRT e a campulada de Sua e Vila, município Cova-Lima, compremete, o anir a condição morre de a família Força na Segurança, membro atuar de Jiracné, se servir para o Estado, o candidato com o número sorteio Sanolo Rassentolo, edição, se ademos processo de promoção, não menciona o quadro legal para a instituição Rua Referê. Ramos Horta afirma, ato desenvolve cooperação bilateral, no multilateral para a promoção, não preservação, não passe no estabilidade nacional, regional, não mundial. Horta, condições de segurança para o governo de B.A.U. no Meia, for posse, belê halos ser nosso serviço, belê executa, ser nosso programa e orçamento. Não é o papel número um, presidente Nian. Boca, raciocínio, situação, boca, amete em segurança, dame e arraílar, não é, liu-ho-se diálogo, liu-ho-se arraigã, para o partido Sira-Ototo, para a sociedade civil. Candidato, o partido, o CNRT, no apoio, o força política, no movimento, o seu Ionê, a cara que integra a divisão, a nessa, o seu estado, a Constituição, a Rua Rua. O Ribele, papilariza a competência, duro desenvolvimento, e a área específica, Sira. Ato concretiza a visão, o candidato, o número, o sorteio, o Sanul Resinat, movimento, Mokuracis, Covalima, em Coraza, no convida, a sua Ion Sira, a tofofiar, Baramuzorta, Ramutu, co-governo, duro desenvolvimento, Bahia-Mahotu. Democracia, fa-rita, para o partido Oi-Oi. A Lutu-Rotu, deverá ir dentro, com o nome de Direito, mas, a Luhatia, dever. Dever, não é, não é, não é, não é, não é, dever, não é, dever, não é, 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 liberta, vai sair nação, vai ver, tem que for, não é, 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 durante a campanha, na Halao, retan segurança, Rússi Pentele, no supervisione, Rússi CNE, está, pedazê, no observador internacional, Rússi Comissão Europea, a zenda campanha, turmai, candidato, o número sorteio, sanulo, resenhar, tramozorta, se, láo, iha, município, Ainaru, Rússi Covalima, Averro Ximenez, Alessandro dos Santos, Baprograma Itane Presidente.